Pronto, meus amigos, quem tá chegando aqui nos recintos do tio Patonha é Chico Museu, é Rodrigo Ferragens, é Jojo, é Márcia, deixa eu ver quem mais, Alena? E aí, Rodrigo Ferragens nos recintos aqui da... Estamos aqui, bem como vai, seja bem-vindo, vamos entrar aqui, a gente tá aqui, Chaguinha Pescador, André Pescador, para aí, André Pescador, deixa eu ver aqui quem mais, o Zequinha, tá todo mundo aqui, vou falar com ele, tio, tio, chegou uma pessoa ali, tá pedindo pra você abrir o portão, vamos lá? É, vamos lá, vamos. Isso, o tio Patonha vai receber, vai recepcionar aqui a visita, olha só. As visitas, né? Ah, porra, é minha. Eu vi, eu vi um carro chegando, eu vi o carro chegando, eu digo, é uma visita. Gente, mas são... Vamos lá, tinha abriu o portão ali pra eles entrarem? Vamos lá? Bom dia, bom dia, você não vai abrir o portão pra nós? Oi. Eles podem entrar. Ah, eles... O senhor pode abrir. Eles podem entrar? É, abriu o portão pra nós, por favor. Vamos lá, vamos lá abrir o portão, porque tá fechado, viu? Muito bem. Isso. Senhoras e senhores, enquanto isso, o tio Patonha, o tio Patonha recepciona ali as visitas, recebe todo mundo. Você não tá bem? Tá não, Patonha? Tá bem? Nós vim almoçar aqui, tem almoço? Tem não? E aí? Oi, Patonha. Daniel, esse é o... O Andrézinho. Ó, eu trouxe essa sacola pra você, viu? Que é... É dado, o Francisca mandou pra você. Francisca. Francisca. Bota nas costas, Patonha. A Francisca Cunha. É, a Francisca Cunha, pronto. A Francisca Cunha, é, mandou pra você, viu? É, mandou pra você. Aí a gente vai abrir ali, porque tem pra você, pra... Chico Museu. Pra Chico Museu, pra Chaguinha, pra Andrézinho e pra Isabel. Pronto. Aí o Zeca já tá aqui. Eita, como é maravilhoso recebo. Olha aqui, meus amigos. Aí, mel. 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 Isso. Isso. E a casa do tio Patonha, meus amigos, tá de visita. Muitas pessoas. Muitos abraços. Isso nos alegra que o vovôzinho mais querido e amado do planeta. Olha, olha. Olha, leva no ombro. No ombro, no ombro. Tá fechado? Dá pra levar na mão? Então, o dono da casa vai na frente, mas vai atrás. Se você passar, você fecha aí, porque ele... Senão ele volta de lá e fecha. Vem, como vai. Vem, como vai. Aí é o xodó da casa. Bem-vinda, bem-vinda. Quem mandou? Quem mandou? Foi a Francisca. Alô, Francisca. Um abraço. É, Rio Grande do Norte. É, Rio Grande do Norte. Agora, ela não tem pantinho, não, né? Tem, não. Tem pantinho. Vou abrir aqui. A César, viu? A César, eu tô ligando pra tirar a porta. A César, eu tô ligando pra tirar a porta. Êêêêê! Tem uma linda toalha. Tudo bem, tudo bem mesmo. Tudo bem, tudo bem mesmo. Muito obrigado, viu? Aqui é uma pequenininha. Ah, essa aqui que é a do rosto. É do rosto, né? É do rosto. Pronto. Muito obrigado, minha amiga Francisca, viu? Adorei o presente. Com atenção, tudo de bom. Do lado Rio Grande do Norte. Então agradecemos. Esse daqui é do Patonho. Patonho, né? É. Esse pé de quem? Esse pé de quem? É de Francisca também. Ele mandou. Francisca. Ela tá entregando aqui agora com o Patonho. 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 Pronto. Vamos abrir, né? Vamos molhar aqui que ela mandou. Posso abrir? Não. Posso abrir? Não. Posso? Vamos molhar pra ele transitar uma branca. Eita! Uma bacia pra ele comer. Segura aqui. Uma linda bacia. Não, segura aqui. Ó, mandou feijão, fava pra você plantar. Eita, a fava chegou. Olha só. Chegou fava. Pra você plantar. Fava, ela disse. No seu goçado. No seu goçado. Vamos colocar aqui. E... Uma toalha. De mesa. Eita! Ó, uma toalha de mesa. Não, um pano de prato, uma toalha de mesa. E ela mandou cinco reais. Ele tem... Ele não conhece... Ele diz, ele diz pra nós. Não, não é o dinheiro que ela mandou pra você. Qual o valor? É cinco reais. Então, qual é o valor aqui? Quanto é, tia? Quanto é? Quanto é? Pega. Pode pegar dinheiro. Pega. Quanto é? Quanto é, tia? Quanto é, tia? Quanto é? Tia quem dormiu, né? É mil! É mil! É mil! É mil! É mil! Aí um pano de prato e a toalha de mesa. A toalha da mesa. Ela tá assim, assim. Aí é mil! Aí é mil! É mil! É mil! esse daqui é para Chico Museu eita tudo bem né André esse daqui é para Chico Museu eita e é pesado isso é pesado é uma máquina fotográfica se for pesado ele está embrulhadinho e ela falou dentro desse negócio aí tem o de Andrézinho e André para vocês dois você acha que dá para dividir é pesadinho é pesado uma tartaruga é legal não a senhora tem recado para Chico Museu e o Andrézinho para Andrézinho Francisco Oliveira não entendi Francisco Oliveira é Francisco? Francisca Francisco Oliveira eu sou Francisco Oliveira e eu para mim esse aqui é para já que vai receber daqui a pouco o André mostra é vou receber aqui gente é uma tartaruga é um jabuti uma tartaruga tartaruga muito bonito bem interessante e pesado e pesado levanta ela um pouquinho para ver aqui no vídeo deixa eu mostrar aqui essa tartaruga é de ouro? é de ouro tio? olha aqui olha aqui tio aqui olha aqui é de ouro você põe ó o cheirinho aqui muito obrigado nossa amiga Francisco Oliveira e esse daqui é para Isabel Isabel o Zeca recebe o Zeca está aqui ele vai receber vou só ler aqui a carta aqui ah sim vamos ler a carta senhoras e senhoras nesse momento o alunado está aqui preparado para ouvir a carta do Chico Museu na massa é cenegrafista de Rodrigo Ferragens de Jojo é legal ser com a Jojo tá aí dentro do Rodrigues aí ela veio para a casa de quem é a Jojo? é do pai 19 de 6 de 2023 Natal um abraço amiga estou tem que ser nessa distância vou te enxergar estou enviando essa pequena tartaruguinha para seu museu mando também essas coisas para o Patone Chaguinha Isabel e para o André todos vocês são anjos na vida desse ser humano que o mundo conhece o mundo também essa deixa eu ver que o mundo conhece mando também essa semente de fava para Patone só não sei o nome do Zé mas é fava Chaguinha eu agora aceitei acertei não falei Paitone kkk deixa o meu abraço para todos diga a Brasil e acho ele muito especial porque Deus vende esse menino para ajudar o próximo olha aí muito obrigada como é que é? muito obrigada continue continue esse trabalho aqui é lindo cheio no coração de todo Francisco Oliveira muito obrigado para a Chico é Francisco Oliveira para Francisco Oliveira muito obrigado muito obrigado nossa amiga Francisco Oliveira agradeço nossa é uma peça histórica não se acaba nunca daqui a mil anos pode voltar aqui um material de alta qualidade aqui obrigado essa é a Isabel essa é a que faça favor o Zé que é representando ali a a de Isabel quando ela aqui está a de Isabel pronto para receber se eu correr mais para cá recebe a Jojo da nossa amiga Francisco Oliveira o Zé que mandou para ela do país é nosso certo lá vai esse presente a Isabel que vai abrir lá em cima da cama ele dois né o Zé que vai ser o portador vai ser a ponte para levar o presente até a sua esposa que veio lá da nossa amiga Francisco lá de Rio Grande do Norte Natal isso mesmo é isso mesmo Natal ela adora ter a brincadeira mas está certa depois ela agradece faz outro o rapaz parece que é um kit de toalha de toalha de toalha de bairro de toalha de rosto é isso mesmo é tá certo depois a gente é a Jojo é verdade Jojo está com pressa é isso mesmo é eu já está com rindo agora nós nós vamos apanhar feijão nós vamos apanhar no rosto quando plantar né né para todos quando crescer quando crescer quando crescer né quando crescer quando crescer quando crescer quando crescer quando crescer nós vamos fazer a gossinha ali né e as belascias vai dar para avar uma duas duas eu quero achar não acontece não acabou foi pelo menos uma acabou não acabou não então mesmo me arrumou a melancia é é acontece 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 cadê tia melancia tá aqui né mas eu quero catar no roçado dele ah sim tá madura tá madura essa a gente pode comer pode 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 pronto a gente vai comer a balancia do patônia a delícia viu nada aqui no nada aí né tem nada de ver é verdade é natural né então gente o vídeo de hoje é esse né o gato o gato o gato o gato o gato cadê aquele chapéu tá com a vida aqui Rodrigo o gatinho dele a pipoca é pipoca é pipoca é não é pipoca o meu nome dele patônia você botou o nome do gato botou já não já não eu chamo ela de pipoca tá bom minha mulher então gente o vídeo de hoje é esse né que lindo o gato com Deus e que Deus é ramo ativos e bênçãos lá todos vocês né o patônia e o cheirinho no patônia agora eita vai ter beijo rápido beijo rápido obrigado obrigado Jojo obrigado obrigado todo mundo obrigado Francisco valeu 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 pois é sim meus amigos obrigado a gente tem um presente do Andrezinho segura aqui para nós eita Jojo vou abrir o presente aqui de Andrezinho Andrezinho olha olha só a gente estava gravando o vídeo aqui fazendo um agradecimento dos 50 reais aqui para nós que a nossa amiga Francisca mandou para o Andrezinho e de repente o celular desligou aqui não foi André? foi e aí a gente está fazendo aqui os agradecimentos a nossa amiga Francisca lá de Rio Grande do Norte Natal que mandou aqui para o meu filho que o Andrezinho mandou 50 reais muito obrigado e só agradecer a você e aos amigos que gostam da gente da nossa amizade da nossa família e aí vamos embora não é isso André? é isso aí vamos nós estamos indo embora viu então nós vamos dar um abraço de Paton um abraço de Paton para não ficar com mais Paton está querendo isso isso Paton está querendo também com o Rio Grande do Norte passear não Paton isso olha vai ficando aqui chegamos eu já disse que não quer com o Rio Grande do Norte passear não quer não não está bom aqui está bom André? oh André desculpa está certo? está fechado então esse é o meu filho que estamos indo embora que foi mais um vídeo para o canal agradecendo a todos os nossos amigos que assistiram mais um vídeo canal Chagher Pescador canal Chagher Pescador e aí já mandou um abraço para o meu amigo Sítio César do canal Sítio César meu amigo Rodrigo Ferragio não vou mandar alô para ele hoje não hoje eu não vou mandar alô para o Rodrigo Ferragio as meninas cheguei mandar um abraço vamos mandar um abraço para o nosso amigo Rodrigo Ferragio manda um abraço aí manda um abraço um abraço um abraço agradeço aí da sua história e graças a você o Sítio César o Rodrigo Ferragio que apoia vocês aí de vez em quando eu também vou lá comento parabéns JJ Gêmeos JJ Gêmeos eu também eu também sou inscrito o canal eu também estou acompanhando as meninas eu não mereço uma história de luta uma história de luta com certeza eu também já me inscrito no canal a gente deve estar uma rendinha de dar em casa é de verdade eu mereço eu não estou mais agora eu vou me inscrito eu não pergunto pronto mais um inscrito eu também já sou inscrito acompanhe lá os vídeos é igual a Dica-se que a gente não tem tempo de assistir todos os vídeos mas a gente está sempre lá também deixando nosso comentário já deixando um joinha e aí vamos agora sempre falar no canal das nossas amiguinhas JJ Gêmeos é o canal das meninas aí do Rio Grande do Norte com o apoio do Cid Cesar Rodrigo Ferraz e todos os amigos todos os amigos exatamente já deixar o convite aqui aos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo nesse momento que ainda não conhecem o canal das nossas amigas só um pouco levantar aqui vamos lá ali vai cair demais eu acho que dá para segurar isso é isso eita pois é isso aí meus amigos valeu até o próximo vídeo tchau tchau um abraço a todos se inscreva aqui canal Chaguinha Pescador Rodrigo Ferraz Chico Cesar o canal Chico Museu o Chico é mais JJ Gêmeos Gil do Pescador Gil do Pescador que não veio mais nem nem suas coisas nem nem nossas coisas Chico Coelho Chico Coelho enfim se inscreva em todos os nossos canais se inscreva em alguns vai ter uns vídeos exatamente a família dos Colatinos dos Colatinos meu Deus é o Marcelo Colatino é Edson Colatino é Arnaldo Colatino todo mundo todo mundo a família inteira a gente vai juntar um pouco assim para a Estônia gente porque amanhã tem uma cirurgia querido não é vai dar tudo certo Deus que Deus que Deus passante é vai ser só vez você sabe o que está acontecendo você sabe o que está acontecendo você está querendo ir para o Jojo para o Rio Grande doce é cabeça baixa você não quer ir como é não quer não não quer não não a cabeça baixa a gente vai entender que ele está triste querendo ir é se levantar a cabeça eu sei que você não quer ir é se levantar a cabeça agora basta é conseguido está dizendo que vai 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 depois continua vamos tirar o retrato olha aqui o retrato vamos tirar o retrato agora por algumas duas horas para manter esse pescoço isso manter esse pescoço no lugar pois está certo galera vamos lidar a todos vamos dizer que daqui a pouco tchau tchau